. Pela demora do retorno do João Paulo. Mas a bola estava aqui né, de frente do João Paulo, ele não poderia retornar. Paulinho Dias na cobrança de escanteio. Subiu o Matheus, mas subiu também o Alex. Gol! Do oito ano, Guilherme Cobrança de escanteio E vinte e dois, Ítalo De Ariel Mamed Eu acho que saiu o Jefferson, sete E mais um Felipe Solto arriscou o chute Golaço Gol Golaço Felipe Solto Dieguinho Trouxe para o meio, pé direito, chute forte Gol Do bom esporte Dieguinho, camisa dez Fez a jogada individual Se livrou do marcador do Ituano Teve espaço para finalizar Espaço, camisa vinte e um Agora não tem mais Encontrou o Jefferson dentro Dar um chute rasteiro Foi travado Travado pelo Léo Duarte Dieguinho agora Cruzamento rasteiro Desfia, a bola vai entrando Gol Do boa Gol O bandeira levantou o instrumento Ele levantou e correu, Bruno Aí complicou E o árbitro está confirmando o gol Gol do Jefferson, né? O árbitro está confirmando o gol Jefferson para o boa O bandeira de Tubiou Levantamento para a área Com liberdade Pode finalizar Gol Luiz Paulo Empata para o Ituano Bola viva Dentro da pequena área Luiz Paulo Tem presença diária Como destacou o Gabriel Campreguer É autorizado Ele contra Renan Rocha 3x3 no Novelli Paulinho Dias A batida Gol Eaú аем Eaéééééééééééééééééé Obrigado.